Com mais de mil metros quadrados, a Praça Paulo Neves, situada na rua Cianorte, entre as vias Penápolis e Guariba, no Parque Glória 3, foi totalmente revitalizada pela Prefeitura de Catanduva. A área de lazer recebeu jardinagem completa, bancos novos, iluminação, mesa de xadrez e pintura. A praça foi inaugurada no dia 26 de agosto pela Prefeitura de Catanduva, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Agricultura e Obras e Serviços. A cerimônia de inauguração reuniu autoridades, familiares do homenageado, convidados e moradores do bairro. A atração da noite foi o projeto Companhia de Jazz, versátil e da Estação Cultura. Os Parques Glórias estão entre os bairros mais urbanizados da cidade. São oito áreas de lazer, entre praças esportivas e comuns, melhorando a qualidade de vida da população. A homenagem a Paulo Neves é fruto de autoria do vereador Daniel Palmeira de Lima. Isso aqui era um pouquinho da razão de vida dele. Ele abriu uma porta no muro para cuidar daquilo que estava no fundo, que é a pracinha. Então é um pequeno espaço, na verdade, mas com grande significado, de alguém que amou esse espaço. Fiquei muito feliz por essa homenagem, porque realmente o Paulo foi um homem muito especial, que largou muita lembrança, muita saudade, muita semente boa. Fiquei muito feliz por essa homenagem. 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 Legenda Adriana Zanotto